Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE. Um PEN RESPONDE num clima triste, um clima após perder uma final. Acontece, esse tipo de coisa acontece. Algumas palavras antes? Eu queria muito ter um violino com música triste, mas... A música não é uma palavra, não toca. É... Sabe a sensação? Então vamos começar a primeira pergunta do Wellington Santos para o Matos Casas. Ah, ela vem. Candidato. Não tem colete. Você acredita que a botlane da Redemption foi superior nos três games ou em alguma partida você se sentiu que conseguiria um certo snowball, ou pelo menos uma certa vantagem na botlane? Sou o PEN até o final. Não, se eu conseguiria... Repete, por favor. A pergunta está escondendo de mim. Você acredita que a botlane da Redemption foi superior nos três games ou em alguma partida você se sentiu que conseguiria fazer alguma coisa? Não, foi... Eles foram superior nos três games e o jogo deles rodava para o botside, então foi muito difícil a gente conseguir se liberar bot, conseguir jogar de boa. Geralmente os caras frisavam a lane, aí o Zon estava lá para dar um cover, então eu nunca podia jogar livre. Fiquei atrás em CS, em level em todos os jogos e foi uma merda. Bem, hoje o PEN responde tem várias perguntas direcionadas a todos os participantes do nosso debate. A primeira pergunta para todos vai ser do Alan Dutra. A diferença entre disputar a vaga contra um time do Desafiante e disputar contra um time do CBLOL, o que muda na preparação? Três semanas, basicamente. Só vai mudar o tempo de preparação que tu tem. Porque para a final foram quatro dias. Quatro dias. Três, quatro dias. E agora a gente vai ter duas, três semanas. E muitas coisas sem pouco tempo, quatro dias. Não, mas ainda assim, eu acho que pensando por oponente assim, né? Um cara desafiante ou um cara que está ali meio que caindo do CBLOL, acho que dá meio que no mesmo, na realidade. O nível está bem pareio, na minha opinião. Outros concordam? Sim, não tem alguém pensando, ah, um tem nível melhor, o outro tem nível pior. Não tem que pensar nisso, não. Tem que consertar o nosso jogo. Segunda pergunta para todos, do Matheus Pereira. Qual equipe vocês preferem enfrentar na Relegation? Assim, acho que a gente não tem nenhuma referência, mas eu acho que o time seria mais difícil, se fosse para a Relegation, seria a NTZ. É, eu concordo. Mas a PRG, a RPG, acho que são tipo, acho que são um nível bem equiparado assim, então seria um confronto bem igual entre os dois. Ah, também acho. Vai escolher, acho que eu tiraria a NTZ, poderia ser qualquer um dos dois. Bola, pergunta do Cássio Gonçalo para o Aiel. Aiel, você é um jogador que sempre teve um estilo de jogo agressivo. Você acha que o fato de estar na PEN, que joga mais recuada, pegando mais tanques do que carries, impossibilita esse estilo de jogo? Cara, acho que não. É, eu sou, eu acho que tipo assim, mesmo se eu jogar com, assim não importa o champion que eu esteja, eu posso jogar agressivo com qualquer champion. Mas eu tenho que saber a hora certa, a oportunidade certa de agressivar basicamente. Obviamente que tem alguns champions carries que eu posso meter mais um louco, por exemplo, Darius, sei lá, Camille, etc. Mas, a princípio, o fato de eu não conseguir não agressivar muito bem é por problemas que a gente está tendo no mapa do jogo, no nosso macro. Então, a gente vai focar em consertar isso, porque era um erro que eu não estava reconhecendo antes. Eu estava me sentindo meio limitado no sentido de não conseguir aplicar o meu jogo, de fazer o que eu gosto de fazer, de tipo, agressivar, de tipo, ir para cima, de, sei lá, fazer as coisas agressivas que eu gosto de fazer. Eu não estava me sentindo muito na posição de fazer isso e eu acabei reconhecendo o que me limitava. Então, a partir de agora, eu vou mudar bastante esse aspecto. A gente não tem essa coisa de pain em um time defensivo, não tem isso, não tem nada a ver. É que isso meio que foi difundido, assim, nas mídias. Ah, eu gosto do late game. No jogo contra a Team 1, a gente jogou mais para o late game. Não foi intencional, não. Mas acabou acontecendo. Mas eu estava querendo aguentar a loucura deles no only game, também. Fazer parte do plano. A pergunta do Renan Duarte para todos. Qual foi o principal fator que vocês atribuem para a derrota contra o Redemption na final do circuitão? Vocês jogaram muito bem contra o Team 1 e não conseguiram impor o mesmo jogo contra um time que, em teoria, era mais fraco. Realmente era na teoria isso aí, né? É, mais fraco eu não concordo. E o nosso jogo contra o Team 1 não foi bom. Foi mascarado porque eles jogaram pior do que a gente no final das contas. Eles pegaram vantagem no começo ou tentaram pegar muita vantagem no começo, alguém fazer alguma besteira e aí a gente tomava o jogo de volta. Então, o early game da Team 1 foi muito superior ao nosso e eles só não souberam aproveitar a vantagem. Coisa que a Redemption fez muito bem. Ganharam o early e aproveitaram muito bem a vantagem. Acho que em alguns momentos a gente decidiu entregar a vantagem para eles aproveitarem também. A gente tá apoiado nesse jeito. Acontece! Pergunta do Igor Barros. Caso vocês não fossem pro-players, qual profissão gostariam de ter? Eu gostaria de ser médico ou psicólogo? Psicologo? Caralho! Aí é psicologo. Não fosse jogador? É. Não fosse pro-player. Não fosse pro-player. Eu gostaria de trabalhar na área ainda. Pra tentar achar alguma coisa. É, um stream também poderia ser. Streaming, narrador, comentarista, alguma coisa do tipo. Tá, vamos fingir que a gente tá num mundo que não existe esporte. É, agora sim. É, isso aí. Cheguei até a fazer faculdade de engenharia de produção. Eu não me vejo não nisso aí não. Quando eu era picão eu queria ser vendedor de maçã. Acho que eu ia vender maçã. Específico, maçã. Você queria vender maçã, é isso? É, quando eu era criança eu queria ser vendedor de maçã. Vendedor de maçã. Que bonito. Muito bom. Achei que eu gostaria de trabalhar com uma música. Tocar um instrumento ou uma coisa assim. Tipo, uma coisa que eu nunca fiz mas que eu gostaria de fazer um dia. Ah, eu ia trabalhar com uma coisa ligada a informática. Sei lá. Nesse garoto de programa provavelmente. Opa. O programa, sei lá. Que? Opa. Não, ficou muito awkward. Não, ficou muito estranho. Ok. Programação. É, garoto de programação. Pegadinha do Tino. Eu achei muito boa a piada, se for intencional. Pergunta pro Napon do Alexandre Lopes. Desde a derrota, temos lido bastante coisa negativa sobre a sua atuação. O que você acha disso? Confiamos em você e temos certeza que vai voltar ao topo. Força. É, eu ia fazer. É, eu ia fazer. Oi? Sim, não. Esse é o André Lopes. Cara, deu maior força. Olha, sobre a minha atuação, eu literalmente não sei o que dizer. Eu estou tentando jogar o meu máximo com o time, né? Tentar fazer o que é melhor pro time. Isso, às vezes, em algumas situações pode acabar dando uma impressão errada. Porque existe esse consenso que em um time sempre tem um cara que tem que entregar os seus recursos. E, geralmente, nos times que eu estou, eu escolho ser esse cara. Mas também isso não é todo caso. Não é todo jogo que tem que ser assim. Então pode ficar essa impressão ruim também. Acorda, campeonato. É, só pra dar um exemplo, por exemplo. A botlane deles era super a nossa. Eles tinham pressão e com essa pressão eles podiam jogar em cima do Napon. Coisa que a gente não podia evitar botlane. Porque eles tinham o melhor match-up e a pressão do jogo deles. Isso faz com que complica muito o jogo pro Napon. E se complica muito o jogo pro Napon, pode complicar o jogo pro Aiel e pro time depois. Sabe? Esse tipo de snowball que não é só sobre ele, mas sobre o time de uma forma geral. Então é culpa do Thiago Maia pra escolher botlane fraca? Não, acho que tem o jogo Maia também. Não é isso pra começar a tecla. Treta! Quero treta! Cara, nem tá aqui. Guilherme Lopes perguntou. Se cada um pudesse excluir um champion do jogo permanentemente, qual seria e por quê? Fazer o quê? Excluir um champion do jogo. Excluir um champion. Pra excluir? Excluir. No momento, a Akali nova. Nesse momento. Mas... Podem falar, tá? Eu acho que eu tirei o Brau, velho. Não sou a base. Tiraria o Ryze. Ryze? Eu gosto de Ryze. Esse é o problema. Mas não dá pra gankar Ryze. Você chega nele todo bonitão. Você tá com o negócio, pega um speed e tá vazado. Não dá. De fato. Não gosto disso. Ele é Blank ou Azir. Ele é muito difícil de adcarry. Le Blank e Red Blank legalzíssimo. É muito difícil de adcarry lidar com os dois. Principalmente Azir. Eu provavelmente tiraria Zed. Porque zoa toda a build patch. A gente tem que fazer zonas. É uma porcaria. Estão tirando Zed. Ele iria tirar o Rakan. Eu também. Rakan é romatíssimo. É uma boa escolha pra tirar. Rakan é um boneco que tá muito suave na lane. Ficando na frente ou atrás. Que pode forçar em qualquer momento do jogo. E esquecer de todos os básicos do jogo pra funcionar. Se você vir um cara na frente, você soa e mata. E não tem um counter plane nisso. Ninguém falou a Zoe. Já passou essa época de falar da Zoe? Ela morreu com a nerf dela? Não sei. Ela tá apanhando bastante nela nos últimos peps, pelo jeito. Um Rakan é igualzinho o N antigamente funcionava. Não tem o que fazer. Ele vai mortar. 50 de range, mas ele voltou. Será que volta? Não volta. Dá pra flechar o urso. Deus te ouço. Vamos rezar então pra ele não voltar. Mas se voltar, que volte pro mid, não pro suporte. Porque o suporte delicado nas pessoas não é divertido. Isso aí é indesire, né? Fiddle. Falou aqui o BF, mas tem a mão no Fiddle. Enfim, esse foi o pen responde. O pen responde mais melancólico. O pen responde... Triste. Triste. Mas agora nos reergueremos e jogaremos contra um time que a gente não sabe quem vai ser. Mas quando que a gente joga? Você já sabe? De 17 de setembro. De 17 de setembro. Nossa senhora. Mas bem que a gente já tá no final de agosto, né? Enfim, esse foi o pen responde. A gente se vê na semana que vem. Não esqueça de usar o cupom CAMI na loja. E é isso aí. E é isso aí.